Não haverá democracia, a lei é a Saria e é isso, diz comandante do Talibã. Talibã, que tomou o poder no Afeganistão, tem uma interpretação restrita e literal da Saria, a lei islâmica. O grupo afirma que os direitos das mulheres serão respeitados dentro do código religioso. Assista agora em Últimas notícias As leis no Afeganistão comandado pelo Talibã devem ser semelhantes às que existiam da outra vez, que o grupo extremista esteve no poder, afirmou nesta quinta-feira, 19, com a Edu Lassimi, um dos principais comandantes do Talibã. Lassimi afirmou que não há possibilidade de o país adotar a democracia como sistema para escolher os líderes. O Afeganistão provavelmente será governado por um conselho que vai observar a Saria, a lei islâmica. O líder supremo do Talibã, Aybatullah Akundizada, provavelmente estará no comando desse conselho. Leia também. O vídeo abaixo mostra afegãos pulando o muro do aeroporto da capital, Cabu, para fugir do país. Akundizada terá papel semelhante ao de um presidente, afirmou Assimi. Abre aspas. Não haverá nada, como um sistema democrático, porque isso não tem nenhuma base no nosso país, nós não vamos discutir qual, será o tipo de sistema político, que vamos aplicar no Afeganistão, porque isso é claro. A lei é a Saria, e é isso. Fecha aspas. Afirmou Assimi. O Talibã tem uma interpretação restrita e literal da Saria. O grupo afirma que os direitos das mulheres serão respeitados dentro do código religioso. As regras sobre como as mulheres deverão se vestir provavelmente serão decididas por um conselho de acadêmicos do islamismo. O vídeo abaixo mostra que a ex-capitã da seleção feminina de futebol afegã pediu para os jogadores saírem das redes sociais e queimarem seus uniformes. O Fundo Monetário Internacional, FMI, tinha um plano de empréstimo para o Afeganistão, mas como o Talibã tomou poder no país, o dinheiro não será mais emprestado. O governo dos Estados Unidos pressionou a entidade financeira para suspender o plano. O Afeganistão ia receber cerca de 460 milhões de dólares, cerca de 2,5 bilhões de reais, na semana que vem. O dinheiro é parte de um pacote para países que tiveram problemas com a pandemia de coronavírus. Os Estados Unidos da América são o principal contribuinte do FMI e, por isso, têm poder de veto de grandes decisões. Nenhum governo tem uma relação diplomática formal com o novo regime do Afeganistão.